Como prometido pra vocês, hoje eu vou gravar a receita da brusqueta tradicional, aquela brusqueta tomate, manjeicão, queijo parmesão, deliciosa. E a diferença entre brusqueta e crostini é que a brusqueta a gente faz o ato de bruscar, que é você dar uma tostadinha no pão e depois você raspar o alho. Isso que diferencia os dois preparos. E no final, se você quiser, você pode até colocar a brusqueta no forno pra dar aquela finalizada. Eu não vou colocar aqui porque eu acho que não tem necessidade, fica deliciosa, bem fresca, com as folhas de manjeicão, o queijo, bastante azeite, então fica deliciosa. Bom, é bem simples de fazer. Pra começar, eu vou fatiar aqui o meu pão e depois eu vou dar uma tostada aqui na chapa, sem nada. Não vou colocar azeite, nada. Então vambora! O pão tradicional pra você utilizar a brusqueta é o pão italiano. Mas se você tiver aí qualquer outro pão ústico, se for de fermentação natural, então melhor ainda, tá valendo. Enquanto o pão tá tostando, eu já vou aproveitar pra picar o tomate. E aí a gente vai picar o tomate quadradinho, não tem segredo. Picar o tomate quadradinho, não tem segredo. E agora o que a gente vai fazer é ralar o alho, passar o alho. Assim, o pão, como tá mais durinho, a superfície do pão, então você consegue raspar o alho. E aí vamos fazendo isso em todas as fatias, dando essa raladinha no alho, pra ficar aquele saborzinho gostoso de alho, mas nada muito forte. E pra finalizar aqui a nossa cobertura, eu vou pegar um dentinho de alho só e vou picar. Como a gente vai fazer cru, não vai pro porno, então não dá pra ser muito forte o alho, senão vai ficar muito forte. Então eu vou pegar só um dentinho mesmo e a gente vai deixar ele bem picadinho. Você pode passar no espremedor de alho também, se você preferir. Alho picado, vou misturar aqui com o tomate. E agora, claro que não pode faltar um manjericão maravilhoso. Aí você pode picar umas folhas, rasgar com a mão mesmo, ou se preferir, você pode dar uma picada com a pata assim. Vou temperar com sal. E claro, bastante azeite. E essa aqui é a brusqueta tradicional, mas você pode fazer aí o que você quiser colocar de cobertura, que fica muito gostoso. Aqui no canal a gente tem aí algumas opções, vou deixar no card aqui pra vocês. E você pode soltar a sua imaginação aí, e fazer a brusqueta que você tiver na sua geladeira. Essa é a realidade. Tudo pronto, agora é só a gente colocar a cobertura e finalizar com queijo parmesão. Essa mistura de tomate, manjericão e queijo parmesão é a melhor pra mim. Vamos colocar o parmesão. Finalizar com mais um pouquinho de azeite. E já era, tá pronta a nossa brusqueta deliciosa. Meu, isso aqui é uma explosão de sabores na boca impressionante. E se você quiser, você pode ainda finalizar com mais umas folhinhas de manjericão. Pra enfeitar. Manjericão também não quer demais, né? Brusqueta pronta. Agora, só falta a melhor parte que a gente experimentar. Deliciosa. Muito fresca. E aquilo, né? Tem como tá errado. Só coisa gostosa? Então, tá perfeito, pessoal. Façam aí, que vocês vão adorar. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha essa receita com todo mundo. E pra você que quer aprender massas e molhos artesanais, vem fazer meu curso, que é sensacional. Você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre massas e molhos artesanais. O link tá aqui na bio. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até mais.